salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo voltando aqui no projeto 190 né tô comecei a lavar as peças ali tô tirando laveu já o câmbio lavei cabeçote vou começar a fazer o cabeçote e vou lavar as carcaças aqui já vou fazer uma pré-montagem nesse vídeo mesmo da do kit 190 mas primeiro a gente precisa comprar um kit 190 vamos ligar lá no autogírio comprar um kit 190 vamos aqui ligar aqui vou ligar para o teu amigo conhecido lá né nego bala vou ligar para ele ver se ele consegue dar um kit 190 para mim não deixa eu ver aqui é né contatos nego bala vixi maria apareceu nego bala aqui não apareceu é neguinho tá neguinho neguinho ligar para ele vamos ver se ele vai atender nós ele fica na máquina de comando lá e não é da autogírio eu queria comprar um kit 190 ó quero um kit 190 para montar no álcool tem aí pode ser pode ser esse flex aí tem pra tá com preço bom esse flex aí tá tá saindo é duzentão que eu faço duzentão para mim rapaz ele tá barato hein ó é esse eu quero uma biela quero pino de dois quero um kit cilindro e kit A é traz você consegue trazer para mim aqui na loja dois aqui é para trazer um kit Zinho aqui é vendido no YouTube para vendido no mercado de virem que nós vai fazer esse kit Zinho aí dá duzentos por hora é hoje eu não estou escutando isso não traz aí homem traz aí que estou te esperando eu vou levando aqui em cinco minutos eu estou aí beleza fechou falou rapaz já chegou bicho rapaz você vem de meio de avião acabou cinco minutos e chegou rápido mesmo hein mano ae moleque vamos vamos pôr põe aqui para nós mostrar esse kit para nós aqui põe aqui em cima aqui põe aí põe aí em cima aí que eu vou ouvir isso é isso aí rapaziada ó como eu falei para vocês eu tô simulando como se eu tivesse eu fosse um cliente eu sou um cliente estou comprando um kit aí da autogiro né ó então vem o pino de plano pino bonito hein pino de dois mostra aqui pino de dois é o que eu quero biela bielinha TXK né ó pino 14 tá rapaziada balada eu vou trocar a biela porque dá para usar aquela biela lá original mas eu já vou trocar já porque eu tô simulando é eu tô simulando como se fosse um kit que viesse pronto entendeu então já encabei ela então estamos encabei ela e como é um kit que a gente vai descer o cacete eu quero montar tudo novinho não vou montar nada usado pino novo certo o kit A certo e aqui o kit 190 rapaziada ó já planejando aí olha aqui que top mano fala assim nossa o diamante já tá fiado hein mano ó fiado mostra lá com o dedo pra você ver se não arranca fora olha aí rapaziada kitzinho outro giro certo ó pistão 1190 esse é o kit que qualquer um pode comprar pode andar tanto na gasolina como no álcool né se eu quiser montar agora o kit botou na gasolina eu posso pode se eu quiser montar no álcool também pode só que aqui eu comprei o kit da autogiro certo eu sou o cliente não tenho nada aplicado a autogiro faz de conta aí né eu comprei o kit eu não quero usar o kit desse jeito eu posso estar mexendo o kit do jeito que eu quero posso o dinheiro é meu eu gastei o dinheiro que eu quis então se eu quiser cortar a biela aqui diminuir ela e soldar de novo eu posso é meu kit se quiser montar o pino ao contrário diminuir o curso eu posso então eu não quero usar o kit desse jeito eu vou mexer nele que eu posso fosse o cliente tá bom certo então eu vou terminar de lavar o motor vou passar a pré montagem mais ou menos ali no virebrequim para explicar um pouco para galera o que que eu quero fazer nesse projeto aqui e mostrar todos os passos ó não vou precisar aumentar a camisa nada porque já vem um pouco maior para usar para um de dois certo então é isso aí rapaziada vocês viram aí o kit né então tá aqui o kit que eu vou fazer primeiro passo fazer a pré montagem o virebrequim tá aqui só que tem um probleminha aqui mano eu achei um virebrequim lá um lado tá bonzinho tá vendo ó filézinho virebrequim de fã 2009 só que fica bem ferrujado mas aqui não vai importar muito não tem problema aqui dentro dá para correr uma lixinha só que mano parece que foi desbastar tá vendo as marcas de lixo ó olha aqui então eu vou descartar isso aqui vou ter que ir atrás de outra parte daquele ali para casa a casa daqui certo mas por enquanto vamos fazer uma pré montagem aqui ó já lavei tudo as carcaças ó eu não jateei podia levar na outra loja para jatear não sei se eu vou jatear depois eu vou ver se eu vou jatear ou não mas eu já lavei já passei um lubrificante no isolamento tudo bonitinho para o ferro já certo já lavei o câmbio também vou colocar o câmbio aqui para vocês verem mano só para fazer a pré montagem com o câmbio no lugar tudo aqui já deixado tudo bonitinho aqui já ó vou pôr aqui o câmbio tudo bonitinho no lugar de novo já deixei ele aqui já porque aqui eu já posso já depois montar ele tá um câmbio no lugar vamos pôr o virebrequim que tava e vou pôr o virebrequim original só para vocês terem uma ideia de altura aqui ó esse daqui então o kit que é vendido do mercadinho que eu avancei para vocês eu poderia estar usando essa biela aqui também tá a biela tá boa filé a biela mas só que como eu vou desmontar com o pompino já vou pôr uma biela nova aqui certo então eu vou pôr esse biela para vocês verem aqui e fazer uma pré montagem com o kit que veio ó aqui é o kit sem sem curso né original vamos pôr aqui a bielinha aqui agora para vocês verem ó cadê o o pistão no lugar deixa eu só certo ó o pistãozinho eu vou fazer taxa nele tá vamos usar ele assim quero usar ele mais taxado tá pode só para vocês verem só rapaziada a pergunta vai ficar aqui ele é original sem eu vou pôr um kitzão aqui que o bala mandou para nós faz quando eu sou um cliente então eu comprei um kitzão do giro certo rapaziada olha aí ó olha aqui mano o kit já vem taxadinho que tá sem junta também né rapaziada ó pode ver aqui mostra aqui para a galera aqui ó ó pode ver que o pistão não sai para fora nada tá vendo ó filézinho vou pôr o pino de dois tá ele vai sair um pouquinho mais para baixo aqui mas é coisa de que é bem pouquinho que a altura aqui vai ficar filé não vai influenciar nada certo ó e olha que a altura que é o kit quando vem olha isso ele já é bem rente tá vendo ó bem rente mesmo e como eu vou ter que baixar esse pistão aqui ó eu vou tirar mais ou menos é para deixar reta aqui eu quero deixar o pistão reto então para deixar reto vou tirar um e três dele já sei de cabeça então vou tirar um e três desse pistão né aí vai baixar mais ou menos assim aí eu vou tirar do cilindro aqui então acho que vou conseguir usar um pino de dois sem usar flange tá ligado vou conseguir montar esse motor com um pino um pino de dois pino de dois aqui ó pino de dois eu vou prensar nesse virabrequim aqui tá só que eu já posso até prensar essa parte aqui já só achar outra parte para trabalhar aqui não vou usar balanceiro eu já descartei tudo balanceiro eu já descartei o balanceiro tal descartei todo balanceiro aqui como eu vou usar o que eu vou fazer aqui rapaziada eu vou lá no alto giro né na loja da aqui alto giro onde tá a produção tirar esse aqui ó eu vou lá eu não vou estranho vou pegar colocar no torno lá e vou vir abaixar aqui ó então você que comprou o kit da outro giro você pode estar montando o jeito que vem vocês viram fica uma taxinha legal dá para usar tanto na gasolina como no álcool né vira tipo um kit flex tipo se o cara tiver injetada ele pode andar tipo no álcool ou na gasolina tanto faz ou se for um carburado ele pode já regular a moto no álcool como ele pode regular a moto na gasolina só que aqui essa moto aqui eu vou fazer para correr é uma moto que eu tô tirando eu vou tentar tirar 200 por hora nela certo então eu já vou deixar uma taxa para se eu quiser andar no metanol eu posso já andar no metanol então esse motor aqui eu vou tentar tirar mais ou menos 12 de taxa dele né não sei se eu vou conseguir tirar muita taxa é então ó vem aqui ó pode ver que eu vou rebaixar aqui certo vou pegar colocar no torno lá e vou facear até ficar rente aqui ó vai ficar reto vou arrancar esse 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 côncavo esse côncavo só que a canaleta aqui de cima realmente ela vai ficar mais fina que a do meio então corre o risco de motor quebrar vai ter uma quebra precoce né tipo assim é uma quebra não né vai ter uma duração a duração precoce né tipo ele vai durar menos né mano qualquer hora ele pode quebrar pode acontecer de quebrar canaleta pode acontecer se eu precisar fazer mais carro aqui ele furar entendeu que vai ficar mais fino desse jeito que tá aqui ó você pode montar mano você anda tem um kitzinho desse que eu vim de vende para o cliente andou mais de 50 mais de 50 mil quilômetros mano você acredita mais de 50 mil quilômetros andou um kitzinho desde aqui ó assim ó kitzinho flex aqui ó então o kit que eu vou fazer aqui rapaziada não sei o quanto tempo vai durar e pode ser que eu vou usar a metal que ainda nesse motor então vai ser o motor para corrida quero montar esse motor para tirar 200 por hora dele no mínimo certo e 200 por hora com kit padaria né que é um kit básico sem ser pistão forjado sem ser biela forjada vocês podem ver aqui ó a gente vai usar uma biela txk tá não é nada demais uma biela txk poderia estar usando essa a biela original sim poderia estar usando a biela original só que eu vou usar uma biela txk porque eu já quero montar tudo novo para não ter problema não sei como está esse motor ficou muito tempo parado certo então já está aqui o pino cursado certo e outra coisa eu vou lá na oficina lá vou abrir aqui no torno para o pino entrar aqui suave sem precisar bater ele mas aqui se colocar aqui e dar uma batidinha ele vai entrar mas eu vou fazer o serviço incerto tá aqui o jogo de anéis também do pistão certo é o tamanho do pistão vocês viram aí dá para montar o jeito que está aqui mas eu não vou montar assim já falei para vocês eu vou rebaixar o pistão deixar ele plane deixar ele reto certo e vou colocar o vira-braking de FAN 2009 que vocês estão vendo mais o pininho cursado de 2mm e o com a biela nova então esse vai ser o projeto é não vai mudar em nada né então ele vai ficar 190 com 2 eu creio que vai ficar com 205 cilindrada mais ou menos vamos fazer os cálculos aqui ele vai ficar com 200 acho que não tinha 25 mano a gente vai beirar 200 cilindradas aí com o pino de 2 certo rapaziada então aqui eu vou encontrar outra bolacha aqui para fechar esse motor certo então aqui a parte de baixo o câmbio que eu só vou montar aqui só prensar o grebrequim vou trazer depois em outro vídeo prensando o grebrequim fechando a parte de baixo agora a gente vai partir com o trampo do cabeçote fechou vamos com o trampo do cabeçote então a gente vai começar pelo cabeçote tá então tô com a ferramenta aqui para fazer recuo de sede né vou baixar a sede é consigo abrir também a sede aqui certo então vou pegar minha caixa de ferramenta olha que coisa bonita para a gente preparar cabeçote aqui certo preciso dessa lenha aqui mostra a ferramenta aqui rapaziada eu consigo baixar certo olha aqui mostra para a galera aqui eu consigo fazer ânculo de sede consigo fazer bastante coisas tem bastante ferramentinha aqui ó ó bastante ferramentinha mas eu consigo tá fazendo várias coisas aí a ferramenta tá então é vou dar um talento aqui agora nela eu vou abrir um pouco aqui esse eu vou baixar um pouco a sede né mano então aqui eu consigo ir baixando a sede tá vendo é primeiro passo que eu fiz aqui eu baixei um pouquinho a sede e agora eu tô abrindo o interno da sede, ó, dá uma olhada, ó que a ferramenta tá trabalhando, ó não fiz tudo passo a passo porque senão ficou um vídeo muito grande, né, mano olha aqui, olha lá, já acabou a sede, tá abrindo o alumínio, vou arrancar aqui pra vocês verem, ó, olha aqui, ó olha como ficou, tá vendo? Não vou fazer troca de válvula, nada, não comecei a trampar os dutos ainda, tá, vou arrancar aqui pra vocês verem, ó, olha aqui olha aqui o tanto que eu consegui abrir da sede, entendeu? O que que eu fiz? coloquei essa ferramenta aqui, ó, ó e tô abrindo aqui em volta da sede, mano entendeu? Então vamos supor que a sede tinha tipo 30 milímetros eu consegui abrir aqui já mais de um milímetro já então na verdade tá simulando como se tivesse colocado uma válvula tipo de estrada, uma válvula 31 milímetros a estrada é 31 milímetros, né? Então eu não preciso colocar uma válvula de estrada aqui eu consegui ganhar esse um milímetro de sede aqui, ó só que tem um limite aqui pra sede também não ficar muito fina e conseguir cair, né, mano mas, ó, olha aqui essa parte que tá sobrando aqui, ó tá vendo essa parte que tá sobrando aqui, ó isso aqui é o alumínio é o duto que eu vou arrancar ainda, ó isso aqui já é o que eu abri de espaço já fiz aqui a parte de proteção aqui da bolha aqui, ó das válvulas aqui, ó, certo? já fiz aqui a parte aqui agora eu vou baixar mais a sede um pouco e vou fazer o ângulo da sede de novo aqui, ó, já quase arranquei tudo o ângulo aqui eu abri o interno dela vou baixar vou fazer o ângulo tudo com essa ferramenta aqui, ó então tem uma ferramenta de fazer os ângulos tá vendo, ó já baixei tudo bonitinho tô fazendo escape depois que eu fizer tudo daqui aí sim eu vou fazer a preparação dos duros, certo? Tchau! 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 E aí, rapaziada, ó tô dando aqui o acabamento agora já finalizando aqui, né? aqui o finalzinho já, ó olha como que tá ficando top o cabeçote, mano comecei pelos guias aqui, certo? é, pelos guias não comecei pela sede, mano é, quer ver? eu vou explicar pra vocês porquê comecei pela sede, ó tirou a ferramenta agora foi só o cavaquinho ó o cavaquinho que saiu, ó ó só o cavaquinho deixa eu tirar aqui desarmar a armação aqui mas, ó por que que eu comecei aqui pela sede, mano? porque, ó mostra aqui pra galera ver aqui, ó deixa eu tirar essa ferramenta aqui, ó ela tem um encosto tá vendo, ó isso aqui ela encosta lá no guia, lá embaixo deixa eu tirar o cabeçote pra vocês verem, ó ó isso aqui, ela encosta aqui certo? e essa outra parte aqui, ó ela encosta lá dentro do guia tá vendo, ó então se eu tivesse trampado o duto eu vou ter arrancado o guia pode ser que ela comece a ficar meio que torta ou prejudicar aqui na hora do do recu de válvula então já fiz recu de válvula olha como que ficou já fiz todos os ângulos de volta olha aqui, ó então, ó pode ver agora é só sentar a válvula baixei o escape baixei já abri um pouco o interno do da sede olha aí os dutos ainda estão original vou tá fazendo os dutos agora, tá? fazer o trampo dos dutos certo, rapaziada? olha isso como que ficou o cabeçote deixa eu pôr as válvulas pra vocês verem como que vai ficar aqui as duas válvulas admissão e escape ó certo, válvulas recuadas olha aí um milímetro e meio cada válvula recuada então eu posso estar usando um comando bem grande, mano certo? vou trocar as molas também se essa mola aqui não for com uma pressão boa eu vou arrumar outras molas pra ficar com uma pressão boa então agora eu vou iniciar o trampo aqui dos dutos, né? eu não vou fazer assentamento agora porque pode correr o risco de eu bater a ferramenta aqui e dar uma machucadinha até que depois passar a ferramenta aqui de novo então eu não vou deixar assentado porque como eu vou fazer os dutos pode ser que fique batendo aqui na quina aqui da furadeira aqui, ó às vezes bate aqui machuca ali um pouco a sede, né? certo, rapaziada? então é um projeto que tá saindo aí a cabeçote já tá quase finalizada o motor tô aqui tirando a sujeira, mano que eu ia levar para apaiatear mas não vou levar para apaiatear passei um solopaneiro aqui, ó vamos ver aqui acho que já vai sair bastante coisa aqui agora já, hein? vou trocar vou trocar esse rolamento também se tiver ruim também aí, rapaziada olha aí, ó olha a cor da carcaça, mano olha lá próximo vídeo já vou trazer o vira-brake imprensado no próximo vídeo eu vou lá prensar o vira-brake na outra loja porque aqui nessa loja que não tem a prensa então eu vou lá prensar o vira-brake colocar o pino de dois colocar a biana nova e o próximo vídeo a gente já vai fechar a parte de baixo e já vou trazer para vocês praticamente o cabeçote finalizado certo? vai dar para fazer uma pré-montagem do motor completo vou tirar mais o pistão então eu acho que mano acho que até final de semana ainda tá andando com a moto aí já comenta aí qual é a moto para a gente colocar esse motor para a gente dar o top speed aí tentar tirar os 200 por hora aí comenta aí fechou? é nóis it's been a while since I could hold my head up high now I know I can't take it anymore Tchau